Aqui tem, aqui tem Vital Bianchesi, aqui tem gente, aquela promoção maravilhosa que continua. Troca de mostruário e qualquer peça que você estiver vendo aqui na loja, tá com desconto imperdível. Você pode parcelar ainda, gente, em até 10 vezes. Essas mesinhas que a gente tá mostrando hoje, gente, estão maravilhosas. Por quê? Você pode colocar aí no mar externo da sua casa. Vai ficar muito legal pra você que tem aquela varanda gourmet, pra você que tem uma casa bem bacana, aquela área da churrasqueira, aquela área da piscina, que você quer colocar uma mesa bem legal. Olha só a variedade que você encontra aqui na Vital Bianchesi. Tem as mais altas, com banquinhos coloridos. Se você não quiser o banquinho colorido, você pode vir aqui que você vai encontrar também outras cores de banquinho também. O de madeira tradicional, você vai encontrar aqui também. Tem muitas opções, gente, de mesas e banquinhos pra áreas externas, tá? Com cadeiras também, são muito legais as mesas. Essa daqui que eu tô sentada é muito bacana, eu gosto muito porque eu tenho uma dessa na minha casa. É legal porque você pode colocar numa varanda de tamanho pequeno, né? Você que tem uma varanda ainda menor aí na sua casa, pode vir aqui buscar a sua. Vem quatro banquetinhas bem legais, duas de madeira e duas coloridinhas. Super confortável, muito legal essa mesa. O preço dela é incrível e ela ainda tá com descontão, ó. Vem buscar a sua. Essa daqui do Mosturário tá com um preço muito bacana e você pode levar pra sua casa. Pode parcelar em até dez vezes. Corre pra cá, vem conferir. O desconto dela é incrível. Essa mesa aqui, ó, é incrível, gente. Tem muita variedade, tem aí dos sofás que estão aqui. Tem bastante peça ainda com desconto maravilhoso, gente. Fora a qualidade, Vital Bianchese. Fora tudo que você encontra aqui. Atendimento de primeiros, móveis são maravilhosos. Corre pra cá. Endereço daqui é Avenida 11 de Agosto, número 282. É a Rua da ACM. Telefone 2475-1368. Tá esperando o quê? Vem pra cá que aqui tem Vital Bianchese. Vem pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.